Música Na noite desse sábado a equipe comandada pelo Sargento Maranhão e Sargento Neilo acabaram apresentando no plantão central o Carlos Daniel segundo informações ele seria da cidade de Caxias e aqui em Bacabal ele estaria em atitude suspeita bem próximo aqui da tia preta relacionado ao roubo de motocicletas um policial militar apaisando o Sargento Nádio ia passando percebeu a situação estranha e decidiu chamar os policiais militares aqui no plantão central para irem lá conferir toda essa situação quando chegou ao local um dos companheiros do Daniel acabou fugindo isso mesmo ele acabou fugindo e ele já foi apresentado aqui no plantão central quando chegou aqui ele negou-se a passar as informações a identificação necessária dificultando assim o trabalho da equipe da polícia militar Sargento Maranhão vai passar mais detalhes dessa ocorrência policial na noite desse sábado ok esse indivíduo estava ali próximo ao bar da tia preta em uma atitude suspeita tá quando essa guarnição avistou e procurou fazer a abordagem ele tentou se evadir do local mas foi contido né por esta guarnição quando é procurado é saber a identificação do mesmo documentos pessoais o mesmo não não porta documento entendeu e diante dessa guarnição é entrou em várias contradições falando endereço diferente né de diversos bairros aqui da cidade foi feito mais pergunta ele se diz que mora da cidade de Caxias né e que por lá já responde por furto de motocicleta né então diante dessa situação é essa guarnição é está apresentando mesmo nessa delegacia outro comparsa dele outro conhecido dele acabou fugindo positivo um tal de gordinho né os dois estavam junto no momento da abordagem mas esse gordinho conseguiu empreender fuga fugindo em uma motocicleta e aí